Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pela Yahoo Vida Estilo que diz o seguinte, vamos lá homem feminino, Brad Pitt aparece de saia em Premiere na Alemanha veja fotos, tá aí ó, que coisa linda né usar uma peça considerada feminina, pelo visto não fere o lado masculino de Brad Pitt aos 58 anos o ator ousou na produção para uma Premiere na Alemanha e cruzou o tapete vermelho de saia para quem não está por dentro das novidades da carreira de Brad ele viajou até Berlim para prestigiar o filme Trem-Bala todo um blá 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 de anúncios aí do filme do homem feminino vamos lá, além de saia o ator usava coturno, camisa, blazer e um mix de correntes é ou não uma baita atualização do que estamos acostumados a ver da ala masculina desses eventos? vai vendo, uma baita atualização pessoal há algumas semanas adiantamos por aqui que a moda sem gênero ganha cada vez mais espaço nas passarelas e nas redes sociais aliás, para os especialistas em tendência esse movimento tem tudo a ver com as discussões que estão rolando na internet o que você acha? tá aí mais uma vez, Brad Pitt todo de sainha, todo feminino ou seja, a moda sem gênero então a elite, a passos largos estão conseguindo aí fazer com que a ideologia sem gênero ela seja implementada na sociedade daqui a pouco você não vai mais na verdade a gente já não consegue mais identificar se realmente aquela mulher é mulher ou se realmente aquele homem é homem não sei se vocês conseguiram me entender tá pessoal eu também já disse aqui no canal que há várias formas, várias ferramentas ideológicas para reduzir a quantidade de pessoas no mundo tem ferramentas que estão dentro da ciência pseudociência, farmacéia tem ferramentas que estão aí no meio ideológico através de políticas através de artistas, desses influenciadores nas redes sociais, pelos influenciadores também os artistas, os atores aí que nem o Brad Pitt então há várias ferramentas ideológicas pessoal para reduzir a quantidade de pessoas no mundo e a galera batendo palma achando estiloso esse tipo de situação achando lindo querendo introduzir logicamente essa moda na mente das pessoas nos jovens, nos adolescentes eu particularmente eu não sou contra quem gosta de positivo com positivo ou quem gosta de negativo com negativo não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer só dá carga né em algum tipo de equipamento essa carga ela vai movimentar esse equipamento ela vai gerar energia se tiver negativo com positivo vocês concordam comigo? é fato né positivo com positivo né vocês entenderam e negativo com negativo não dá cargo ok beleza mas eu não sou sim eu não odeio essas pessoas eu não sou contra essas pessoas né mas eu tenho princípios né e esses princípios estão dentro da palavra dentro das escrituras é a minha fé eu não sou obrigado né a engolir esse tipo né de ideologias né e o meu filho né ele também não é obrigado né quando eu tiver um filho né se for a vontade do pai ele não é obrigado ou ele não vai no meu entendimento ter que ser obrigado né e eu não vou deixar que isso aconteça eu vou fazer de tudo dentro das minhas possibilidades né pra que o meu filho não absorva esse tipo de ideologia é um direito que eu tenho eu sou contra a imposição a obrigatoriedade e é isso que esse sistema tirânico está fazendo através desse tipo de matéria certo através de filmes hollywoodianos de séries de várias ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelo sistema pra introduzir esse tipo de ideologias a gente sabe que é pra pra enfraquecer pra enfraquecer a semente masculina o sexo masculino destruir o patriarcado né eu fiz um vídeo tempos atrás de de uma mulher falando contra a semente do homem abertamente vocês estão entendendo pessoal então eu não tenho nada contra essa galera quer se vestir de mulher quer se vestir de jacaré sei lá do que eles acharem que é algo bom ali pra eles mas que isso não seja utilizado ou propagado pela mídia como uma uma atualização como se fosse algo normal e aí eu não posso criticar eu não posso falar nada vocês estão entendendo então o patriarcado aquele homem que está à frente da sua família que é o cara ali a imagem de proteção dos seus filhos da sua esposa está sendo destruído pessoal né então assim eu fiz vídeos já falando sobre essa questão aqui no canal e as pessoas não gostam se desinscreve né acha que as vezes eu estou falando coisa sei lá coisa idiota aqui no canal devem apoiar esse tipo né de situação aqui eles devem gostar disso já falei contra o sacrifício de Moloch também pessoas se desinscrevem do canal devem apoiar esse tipo de atitude né só pode né mas é bom que saia do canal porque talvez aqui não seja o lugar dessas pessoas eu não estou pela quantidade de inscritos eu estou eu estou aqui compromissado com a verdade compromissado com o criador Yahua Tsevaot não gostou do canal fica à vontade para sair não tem problema mas o que depender de mim a verdade será dita lógico com estratégia a gente tem que trabalhar com estratégia aqui na plataforma senão eles derrubam o canal é assim que funciona tá pessoal felizmente mas né tudo isso daqui galera por meio dessas celebridades aqui é tudo já é digamos assim é tudo já cara é planejado é tudo dentro do script está no cronogramo tá eles já utilizam essas celebridades aí para propagar essa modinha né e muitos homens vão continuar adotando esse estilo né atual essa moda sem gênero para enfraquecer a semente do homem a guerra né o conflito é contra principalmente o homem né do sexo masculino tá do sexo masculino eles querem enfraquecer através do feminismo através do empoderamento feminino né através dessas atitudes aqui através da 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 ideologia do alfabeto lg kbz yz né não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer tá felizmente é isso é assim que o mundo está se encaminhando para o precipício e muitas pessoas estão abraçando né essas falsas essas falsas é digamos assim narrativas né que tudo isso é bom que tudo isso é maravilhoso que a sociedade está se desenvolvendo né se desenvolvendo para a sua própria destruição né e tem gente que tá falando aqui no youtube que tá tudo normal que nós já estamos no meio da grande tribulação que não vai ter mais aquela perseguição que foi feita pelos romanos e etc né e provavelmente vou fazer uma live amanhã falando sobre essa questão tá bom pessoal mas era isso tomem cuidado proteja o seu filho se protejam não deixe né não se deixe na verdade se influenciar por essas ideologias né o seu marido a sua esposa são os pilares ali da estrutura familiar que 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 vocês têm aí vocês são na verdade o marido ali como aquela imagem de proteção é o cara que é o provedor ali da casa né que tá trazendo ali os provimentos aquela imagem de proteção de de esposa e filho a mulher também tem o seu papel fundamental né dentro dessa estrutura familiar ela edifica ela edifica a casa né então assim cara não deixa que que esse tipo de de situação aqui esse tipo de ideologia afete a sua família né e principalmente cuidem dos seus filhos tá bom pessoal ok beleza era isso galera muito obrigado a todos que o pai abençoe a vida de vocês acessem os links na descrição da estreia né ou do vídeo acesse o link de apoiador do canal se você tem condições financeiras pra apoiar o canal né com apenas R$4,99 por mês vocês conseguem apoiar o canal especulando os fatos tá pessoal faça isso se você tiver condições financeiras se não tiver não tem problema beleza independentemente se você é ou não apoiador do canal você tem acesso a todos os conteúdos tanto aqui no YouTube como também lá no nosso canal no Telegram beleza e se você chegou aqui pela recomendação do Yutoba seja muito bem-vindo se inscreva no canal ative todas as notificações deixa aí o seu like seu dislike né fique à vontade né se você já está um bom tempo com a gente nessa caminhada é fácil é rápido e vai nos ajudar bastante vai lá verifica a inscrição de vocês veja se todas as notificações estão ativadas como eu falei ali atrás deixe seu like seu dislike compartilhe aí nos grupos de WhatsApp Telegram nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem para que essas informações possam chegar a mais pessoas né e consequentemente nós conseguimos aí informar outros irmãos tá bom e deixa aí seu feedback que vocês acharam né se isso é normal para vocês eu não sei né tem pessoas que se desinscreve do canal que acham toda essa situação normal né então assim a gente não sabe a mente do ser humano deixa aí o feedback né vocês já viram essa situação aí na cidade de vocês só tomem cuidado com as palavras tá pessoal tomem muito cuidado beleza e a gente assim vai agregando né informações trocando informações um com os outros né é uns com os outros na verdade e assim pessoal aqui é um ponto de partida né Gustavo queria que você falasse mais sobre essa questão é do enfraquecimento da semente do homem é do sexo masculino o que que tá acontecendo é o que é patriarcado né eu queria que você falasse mais sobre essa questão das ideologias cara assim aqui no youtube nós estamos muito limitados muito limitados pessoal a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos aqui então eu trago superficialmente o que que tá acontecendo o que a elite quer fazer o que os controladores querem fazer né com o mundo eu recomendo que vocês entrem no telegram que lá tem grupos específicos pessoal falando sobre essas ideologias do alfabeto né falando aí dessa agenda lgkyz né que está sendo propagada aí no mundo né então assim lá ainda consegue-se circular esse tipo de informação aqui dependendo né do jeito que a gente falar alguma coisa vocês sabem como que funciona a plataforma beleza e lembrando que a bíblia pessoal sempre será a verdade absoluta ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com o seu filho e a roxua ramaxia tá pessoal sempre sempre ela é o nosso filtro ela é o nosso norte tá bom pessoal beleza ok façam sempre suas pesquisas independentes muito obrigado a todos que o pai abençoe a vida de todos vocês tá bom pessoal xalão e deixa aí o feedback né se o som está melhor tentei mexer aqui nas configurações pra mim tá antes assim tava normalizado o som tava bacana estava legal dava pra ouvir ele tranquilamente pelo menos no meu celular estava tudo bem né mas alguns irmãos estavam reclamando aí que o som estava muito baixo deixa aí o feedback pra ver se o som deu uma melhorada tá bom pessoal xalão muito obrigado a todos e até mais a e e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti